Olá, alunos do sétimo ano, tudo bem com vocês? Como vocês estão aí na casa de vocês? Tá tudo bem, né? Espero que esteja tudo bem com vocês também. Estou muito feliz por receber os trabalhos que vocês aí enviaram fotos, lindos trabalhos. Vocês estão de parabéns, estão caprichando na pintura dos trabalhos, na realização dos trabalhos, na técnica, né, que eu pedi para vocês aí realizar o trabalho de vocês. Vocês estão de parabéns pelo trabalho que vocês estão enviando, né, as imagens que vocês estão enviando. Eu sei que vocês também estão entregando os trabalhos na escola, lá para a Gisele. Eu sei que vocês estão fazendo trabalhos super, super caprichados, super, super criativos, né, trabalhos feitos com carinho e dedicação. Fico muito feliz que vocês estão realizando o trabalhinho de vocês bem, bem, bem caprichado. É, preste atenção. Alunos que ainda não enviou. Ah, professora, eu esqueci de enviar a imagem pelo WhatsApp para você. E agora? Você pode enviar ainda, tá? Essa imagem pelo WhatsApp aí, que vocês, todo mundo aí tem o meu número, tá? Ah, professora, eu esqueci de entregar a Gisele na escola, a tela. Não consegui ir na escola ainda. Pode entregar, tá? Pode entregar, com certeza, a tela que você realizou lá na escola. Coloca o nome, coloca a turma. Colocou a assinatura lá na frente? Coloca a turma atrás, lá atrás da tela, tá? Turma direitinho. Aí pode colocar o nome completo também na tela lá atrás, tá? Na frente faz uma assinatura bem legal, a sua assinatura, tá? Mas não esquece de enviar a foto aqui pelo meu WhatsApp e entregar na escola. Já recebi vários trabalhos, mas pode acontecer, né? Do aluno esquecer. Ah, eu não consegui ainda, professora, não tive como e tal. Pode entregar, tá? Vamos pegar o livro de vocês aí, página 184. Vamos falar um pouquinho da sonoplastia do teatro. Vamos dar continuidade ao nosso capítulo 15, que falamos da sonoplastia. Ainda não terminei esse capítulo. Vamos agora aqui na página 184, falar um pouquinho da sonoplastia do teatro, tá? Vamos então, vamos acompanhar. No teatro, a sonoplastia também é comandada pelo sonoplasta, um dos membros da equipe de concepção do espetáculo, que atua com o diretor, com o cenógrafo, responsável pelo cenário, com os figurinos, figurinistas, né? Responsável pelo figurino, roupas, sapatos e adereços. E também com o iluminador, responsável pelas luzes em cena. Toda essa equipe busca envolver o público no ambiente proposto pela peça. Assim como no cinema, as trilhas dos espetáculos teatrais são compostas por sonhos, ruídos e músicas, havendo, porém, a possibilidade de serem executadas ao vivo por músicos. Então, aqui temos a imagem de efeitos sonoros em quadrinhos, uma tirinha, não é? Que está mostrando aí pra vocês as onomatopeias. O que que são onomatopeias? Tem aí um quadrinho azul explicando aí, ó. Onomatopeia é uma figura de linguagem que o som é representado por uma palavra ou por um fonema. Existem várias onomatopeias, vários significados as onomatopeias representam. Pode-se dizer que essa onoplastia também está presente nas histórias em quadrinhos, nas HQs, por meio das onomatopeias. Volte e observe a tirinha de Calvin, registre no espaço a seguir as onomatopeias que encontrou. Que sonhos ela representa pra você fazer essa atividade aí, tá? Na página 185, lá na página 185, também temos uma atividade pra vocês realizarem. Podem marcar aí também que vocês terão que realizar tanto a página 184 quanto na página 185, que tem atividade pra responder. Porque no próximo vídeo eu vou fazer a correção dessa atividade aí com vocês, tá? Estou muito feliz por receber lindos trabalhos. Vocês aí, continuem caprichando em todas as atividades, em todos os trabalhos. Vocês aí, continuem cuidando da saúde de vocês e continuem assistindo as nossas aulas e fazendo toda a atividade, todo o trabalho que o professor pediu, tá? Um grande beijo no coraçãozinho de cada um de vocês. Beijos. Tchau, tchau.